Vou me esquecer do beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico o pedaço que você me deu Hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero Um beijo de amor que vem gostando Do jeito que tu faz em carinho Como eu quero Tu as vozes em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Batei no teu corpo só pra mim E como eu quero Um beijo de amor que vem gostando Do jeito que tu faz em carinho Por isso eu quero Tu as vozes em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Um beijo de amor que vem gostando 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 Não sei se era pra esquecer ou lembrar Um beijo de amor que vem gostando 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 E como eu quero Fazer do seu louco Tiago, meu patrão Segura, segura